Olha, é conversível aqui. Olha, é fosca. Tá louco? Deixa eu te falar um charo, né? Tá no charo? É uma coisa louca. Ué, da loira. Da loirona. Nossa, esse lugar aqui é show demais. Sexta-feira passada, não, sábado, sábado. É o Chico Mexican restaurante. Não posso nem ver quem é mexicano. Tem vontade de limitar. Ah, eu queria comer uns nachos. Uma vez que eu comi, eu peguei a virose que eu te falei. Olha, tá tendo show. Show de quê, será? Tchau! Tchau, tchau. Maranhond. O que é isso? O que é isso? Olha onde nós estávamos O que é isso? O que é isso? O que é isso?